Boa tarde, Francisco José, boa tarde público. O Super Simples, ou Simples Nacional, que é o termo que eu mais gosto, Simples Nacional mesmo, que é um sistema de tributação, está entendendo? Em que as empresas, elas são tributadas com base no faturamento. É o faturamento da empresa, digamos, que vai servir como base para você calcular o valor do imposto. Quem se enquadra? O grupo de empresas que se enquadra é grande. Inclusive, agora está havendo umas alterações aí na lei, que através do projeto de lei complementar 60-2014, que já foi aprovado na Câmara Federal, já foi aprovada no Senado, está aguardando apenas ser sancionada pela presidente Dilma. Onde quem pode participar dessa lei, ela está se tornando mais universalizada. Antes era um grupo de empresas e agora estendeu-se também aos prestadores de serviços de profissões regulamentadas. Antes eram pouquíssimas as profissões regulamentadas que podiam participar desse tratamento diferenciado. No caso, as atividades contábeis, foi a primeira atividade, os contadores, que se beneficiaram do Super Simples. Entre os que podem se beneficiar, quem está dentro do faturamento anual é até R$ 3,6 milhões. É o seguinte, são faixas. Quem tem faturamento anual até R$ 360 mil, ele se enquadra dentro do regime de microempresas. De R$ 360 mil e um centavos a R$ 3,6 milhões seria o regime chamado de empresa de pequeno porte. Ressaltando que, estou falando a nível federal, porque a nível estadual os limites são diferentes. No caso do Ceará, só pode participar do benefício na área do ICMS quem tiver faturamento até R$ 2,5 milhões. R$ 2,5 milhões. Se não me falha a memória, R$ 2,5 milhões. Isso anual. É, anual. Digamos, a empresa tem um faturamento de R$ 2,5 milhões em 31 de dezembro. Primeiro de janeiro a 31 de dezembro. Na área federal, ela continua tendo os benefícios da lei porque o limite federal são R$ 3,6 milhões. No estado, passou desse limite de R$ 2,5 milhões, ela já entra num tratamento tributário de regime normal. Aí já é outro regime de tributação onde a tributação é bem maior. Além dos benefícios que incidem sobre o faturamento, tem outras vantagens para quem faz opção desse regime. Como, por exemplo, as facilidades para participar de licitações públicas, as microempresas, elas têm uma preferência na licitação pública. Tem um grupo de empresas participando de uma licitação, empresas que não estão enquadradas nesse regime e empresas optantes do CIP nacional. As empresas optantes do CIP nacional, microempresas ou empresas de pequeno porte, elas têm uma preferência para fazer parte, está entendendo, das licitações. Temos também acesso com tratamento diferenciado às linhas de crédito, crédito bancário. A simplificação das relações de trabalho também é outra vantagem das empresas optantes do CIP nacional. E regras diferenciadas ao acesso à justiça. Não tem aqueles encargos, aquelas despesas que a justiça cobra, né, em empresas que estão fora do regime, né. É mais célere o atendimento também, né, em empresas que estão enquadradas nesse regime de tributação. Mas os exemplos de empresas que se enquadram? Qual é o tipo de empresa? Não, o comércio, o comércio é todo. É o comércio, a indústria que segue aqueles limites, que estão dentro daqueles limites de faturamento. E os prestadores de serviços que agora, essa nova lei complementar, esse aditivo, digamos assim, à lei anterior, que é o projeto de lei 60 barra 2014, que será sancionada recentemente, espero que seja logo, que entre em vigor a partir de 1º de janeiro, o Francisco Zé ampliou para mais de 100 prestadores, tá entendendo, de serviços que poderão aderir a essa sistemática. E quem, por exemplo, vou te dar aqui os exemplos mais... Meus exemplos desses prestadores de serviços. Então, por exemplo, as empresas que trabalham com fisioterapia, corretagem de seguro, que trabalham com medicina, tá entendendo, vai, os advogados também, os médicos, advogados, e outras, arquitetura, engenharia e outras atividades que estejam enquadradas dentro desses limites de faturamento. Poderão receber esses benefícios também. Poderiam receber esses benefícios. Essas garantias do super simples. Existem os anexos, Francisco Zé, né? O comércio, o anexo mais beneficiado é o anexo 3. Onde as alíquotas, tá entendendo, elas começam, no caso do comércio, com 4% e vai crescendo. Essas alíquotas, à medida que o faturamento acumulado dos 12 meses anteriores vai crescendo, essas alíquotas vão também ascendendo, vão crescendo. Já para os prestadores de serviço, desse novo grupo que entrará agora, ele vai ser, esse grupo será tributado, começará com 16. Ó, tem a tabela 1, tem a tabela 2, o anexo 2, o anexo 3, o 4, o 5, e vai ser criado o 6 agora para esse novo grupo. Vou só te falar aqui do anexo 4, por exemplo. O anexo 3 é o comércio. O comércio é alguns prestadores de serviço, no caso aqui os contadores, eles estão no anexo 3. Tem o anexo 4, essas alíquotas aqui já são maiores um pouco, tá entendendo? Tem o anexo 5 e o 6, aumenta. A tributação desses prestadores de serviço, que prestam serviço, cujos profissionais têm profissões regulamentadas, é uma tributação maior um pouco, tá entendendo? Mas ainda traz benefícios, tá entendendo, para quem se enquadrar. E quem não está inserido ainda no Super Simples, quais os caminhos a seguir, Matias? É se enquadrar, pedir o enquadramento. Eu acredito que 90% das empresas brasileiras fazem parte desse regime. Porque o outro regime de tributação é o lucro presumido e o lucro real. A tributação pelo lucro real é uma minoria de empresas, são os grandes conglomerados econômicos, são os bancos, as grandes empresas, indústrias, que fazem parte do lucro real. Existem também empresas pequenas que fazem parte de lucro real. Só que, para você ser optante por esse regime de tributação, lucro real, você tem que ter um modelo de administração muito bem feito. A empresa tem que estar preparada para aderir a um lucro real. No lucro real, é tributado o lucro. As empresas do lucro presumido e simples nacional é o faturamento. Então, lucro é o quê? É receita, menos custo, menos despesas operacionais. Essas despesas operacionais que vão reduzir a base de cálculo do imposto, as empresas têm que ter documentos com muita consistência, está entendendo, de comprovação destas despesas. Porque se não tiver consistência, o fisco pode ir atrás dessas empresas. Porque é o lucro que é tributado. Se eu apresento um quadro de despesas muito grande, esse lucro vai ser reduzido. E se essas despesas não tiverem consistência documental, a receita pode pegar. E esse processo, ele se inicia pelo contador, pelo contador da empresa? Não, o processo, o contador, ele é um assessor, ele é um orientador. Porque os fatos... O contador, eu digo, Francisco Zé, que é o seguinte. O contador, ele assessora, ele diz como é a norma, como a empresa deve proceder. Agora, a parte administrativa da empresa compete aos seus administradores. Os fatos acontecem dentro da empresa. Nós recebemos as informações que vêm da empresa, processamos, está entendendo, adaptamos a legislação, aquelas informações que vêm, fazemos o processamento contábil e apresentamos para o fisco através das informações acessórias, que são as declarações. E eu diria assim, para se inserir no super simples, começa pelo contador? É, tudo... O nascimento de uma empresa, está entendendo, o profissional que inicia é o escritório de contabilidade. Tudo começa no escritório de contabilidade. Chega aqui nos nossos escritórios, nós contadores, um empresário que tem a ideia de abrir um empreendimento. Ele vem conversar com a gente e nós já começamos a dar um trabalho, fazer um trabalho de assessoria, de explicação, mostrar como é o funcionamento de uma empresa. Porque o empresário, na maioria, ele tem o dinheiro, ele tem o capital, mas ele não conhece a legislação, ele não sabe como é um funcionamento contábil, fiscal, né? Aí é onde entra o trabalho do contador, assessorando, mostrando para ele como ele deve proceder. São maiores informações dos interessados, procura aqui o escritório de contabilidade. É, os contadores. Não diria o meu, está entendendo? A delegacia. Procuro os contadores, porque eu represento a categoria dos contadores. Aqui, na cidade, temos vários escritórios de contabilidade profissionais, competentes, está entendendo? Então, estamos, a nossa categoria, nossos escritórios estão abertos para prestar esse serviço, vender nosso serviço, nosso conhecimento para o bem das empresas. Está aí, conversamos com o José Matias Costa, delegado do Conselho Regional de Contabilidade. Mais alguma informação? Você queira deixar externado aqui na nossa entrevista sobre este assunto tão importante, que é o Super Simples ou o Simples Nacional? É o seguinte, Francisco. Tributação no Brasil é dinâmico demais. Ela está diretamente vinculada à política fiscal do governo, do governo federal, estadual e municipal. Cada ente desse tem a sua política fiscal, especialmente governo federal e governo estadual. Então, por isso, a legislação tributária brasileira é dinâmica demais. Hoje, nós estamos abordando esse assunto aqui. Daqui seis meses, um ano, esse assunto já pode ter sido modificado. É dinâmica demais a legislação tributária brasileira. Ela não é dinâmica, não é estática, não é parada. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. E eu queria deixar aqui o agradecimento, em nome da delegacia do Conselho de Contabilidade, do Conselho Regional de Contabilidade, deixar os agradecimentos. E estamos abertos a prestar informações que forem necessárias para a sociedade.